Devia que é meu convidado especial, olha aqui. Essa pessoa maravilhosa. Eu queria que você levante, não, você tem que levantar. Não, olha o look da pessoa, não, olha o look da pessoa. Não, vai dar uma voltinha, agora dá uma voltinha. Isso é o que, é o box? Como é que é? Deve ser o box. Tá com o corpo, essa mulher tá maravilhosa demais, vamos sentar aqui. Primeiramente, eu quero te agradecer por abrir a sua casa pra gente, né? Imagina, você, meu amigo. Casa é uma coisa tão pessoal, né? Um cara que eu admiro muito, é difícil abrir a casa pra alguém. Não, gente, e você mora, é um triplex aqui? Não, eu já morei num triplex no Morumbi e agora troquei, já faz alguns anos, aqui são 500 metros. Gente, uma casa, né? É uma casa, né? Uma casa. Quem foi o arquiteto que fez? Hugo de Patti. Porque eu sou fã, né? Tem 100 palavras. Maravilhoso. E é uma casa, assim, acho que é pra vida, né? Uma casa super atemporal. É isso mesmo. Atemporal. Gente, a Roberta tem peças incríveis, tá? Incríveis, incríveis, incríveis. Pena que a gente não pode mostrar tudo, também pra invadir a privacidade dela. Mas ela tem tanta coisa linda, acho que é uma das casas mais lindas que eu já fiz na minha vida, sabia? Obrigada, obrigada. Eu parto do princípio que é a coisa mais gostosa, né? O seu lar, o lugar que você... é teu, é teu, é a tua alma, entendeu? O teu avesso, digamos assim. E eu gosto clean, entendeu? Sim. Ainda mais que você vive na estrada, né, Roberta? Nossa. Acho que quando você chega em casa... Aí, é uma delícia. Deixa de fazer... Mas me conta do seu canal maravilhoso. Você viu aí? O canal é isso, o canal a gente quer saber mais um pouco dessa relação que os artistas têm com morar. Qual a sua relação com morar? O que significa casa pra você? Vamos lá. Pra mim, significa muito, porque um dia nem isso eu tinha, né? Eu não tive casa pra morar. Eu, literalmente, era despejada dos lugares porque eu não tinha como pagar. Então, quando eu comprei meu primeiro apartamento, quando eu aluguei o primeiro apartamento, fui aí batalhando, comprando um, comprando outro, casa pra mim é isso mesmo que eu falei. É o bem-estar, é o lugar do meu aconchego, é o dormir dos deuses, entendeu? É o lugar sagrado. E isso tanto faz ser sozinha aqui com a família, né? Que parte da minha família mora comigo, como quando você tem alguém. Quando você tem alguém, você não permita que este alguém faça da sua casa um ringue. Porque da porta pra fora, a vida já é um ringue. Agora, da porta pra dentro, não podemos ter dois. Entendeu? Nossa, que lindo isso. Que lindo. Tem que ter paz. Que você falou, né? Que dentro da casa a gente tem que ter paz, tem que ter... Muito, muita paz. Lindo, lindo isso. Fico até emocionado, né? Mas você é muito sensível, cara. Você que é maravilhoso. Eu vi no seu Instagram, no seu Stories. O canal que eu gosto muito, muito, muito. E a próxima é você aí quem vai. Olha, que honra. Você falou que você morava nas casas quando você começou e você era despejada? Sim, porque eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Então a gente ficava um tempo e de repente tinha que ir pra fora mesmo. E o que é pra você hoje morar numa casa linda dessa? Isso aqui é casa dos sonhos, né? Eu, como profissional da área, acho que é uma das casas mais lindas que eu já entrei na minha vida. Muito obrigada. E com personalidade, acho que tem muito no seu dedo aqui, né? É. Tem personalidade. Tem também... É, até tem, né? Apesar de ter sido arquiteto, acho que tem aqui... Tem que ter. O Hugo de Pátio, quando eu cheguei no meu quarto, que tinha ali uma cortina com babadinhos, com não sei o que, eu digo... Peraí, amigo, te amo. Tenho respeito, mas a minha personalidade é outra. Aí ele entendeu rapidinho, tirou isso aí, já colocou outras coisas. Ele é muito, muito... É... Ele tem umas sacadas maravilhosas. Depois eu disse pra ele, não, mas também quero algo, né? Um bom, moderno, você mistura... Essa mistura é legal. É sempre bom misturar, né? É. Isso é ótimo. Hoje aqui na sua casa mora quantas pessoas? Uma, duas, três pessoas. Da sua família? Da minha família, é. É... Mas o meu sobrinho, ele... Hoje ele mudou, né? Pra Ribeirão Preto. Então é um dos motivos que eu vou me perdoe. Que eu vou... É... É... Sair mesmo pra um... E pro lugar menor, né? Claro, claro, claro. Roberta, dá pra perceber que você é muito família, né? Ah, eu amo minha família. Tá ali minha sobrinha, que eu amo, não abro mão. É da minha família, é uma família pequena. Somos três, né? São filhos do meu irmão, é... Zé, Zé Miranda, que também era compositor. E não que eu não tenha mais sobrinhos, eu tenho muitos. Mas aqui virou uma familhinha, entendeu? Aquela família de sofrimento, de dor. Que sempre teve com você. De dividir o caroço de feijão, se tivesse, a mesa. É... De ter respeito pela tia, de ter respeito pela irmã. Então essa é a família que eu enxergo, que eu vejo. Ah, isso é tão lindo, né? É. Família é tudo. Gente, Roberta, e o que que tem aqui? Qual o seu lugar favorito aqui dessa casa, que você mais fica? O que você mais passa mais seu tempo? Claro. O lugar favorito, daqui a pouco eu faço questão de te mostrar. Você vai passear ali. Onde eu... Eu faço tudo. É o meu escritório, né? Seu estúdio ali, né? Eu tenho o meu estúdio, eu mexo, faço edição dos meus clipes, componho, tiro fotografia, faço muita entrevista com rádio, TVs naquele canto. Então, gente, ó, Roberta vai mostrar lá. Olha que ela vai mostrar lindo o lugar. E eu vi que tem vários discos de ouro, de platina. É, platina duplo, triplo. Gente, olha isso. É. Então vocês vão conhecer o escritório e estúdio da Roberta, né? É isso? É verdade, é. Vamos mostrar cada detalhe de lá. Roberta, vamos falar mais sobre você. Esse ano que vai começar agora, tem muita novidade chegando? Tem a My Life, né, que você foi assistir. Maravilhoso, fui na estreia, gente. É. Dois anos de namoro, né, com os produtores, Carninhos e o Tiago, e eles me convenceram. Pra minha surpresa, achei que era um show e tudo bem, não. Me trouxeram um excelente diretor, que é um diretor premiado, que é o Jorge Fajala, que faz coisas lindas. E a gente vai seguir com esse show também. Por que que eu deixo claro que é também? Porque eu tenho o meu show, né, a Grande Massa, 30, 40, 50, 20, 15 mil pessoas, que é esse show que eu faço há 34 anos. E tenho agora um show especial teatro, que nós vamos visitar aí, eu acho que 10 capitais. 10 capitais? 10 capitais. Eles já estão... Como chama esse show? My Life. Que é a minha história, né, a minha vida, desde que eu trabalhei na noite como cruner, até chegar... Ah, então vai visitar uns 10 capitais aí. A rainha da rua da sertaneja, sim. Mudando de assunto, o que que você acha dessa onda? Eu acho que a gente vive uma onda muito dessas cantoras sertanejas, né? Sertaneja que fala. Dessas meninas que estão super em alta, né? Marília Mendonça, Maia de Maraíza, né? O que que você acha? Porque você, digamos que você, abriu caminho pra todas elas, ou eu tô errado? Não, não, tá certo. É, eu sei que pode parecer, porque assim, eu lembro que quando eu era... Gente, eu tô 28 anos, tá? Eu tenho 33 de carreira. Então, assim, quando estourou o sertanejo no Brasil, só tinha uma mulher, né? Só você, ou não? É. Tinha já alguns anos atrás, irmãs Galvão, mas a pegada era outra. Mas acho que de quem se... acho que você que abriu esse caminho aí, né? Nesse mundo sertanejo, o new sertanejo, né, digamos assim, é... Isso aí, Roberta Miranda, que ficou... Sim. E como é que é pra você esse momento atual da música? Olha, meu amigo, eu parto do princípio, onde tem público aplaudindo, público consumindo. Eu só tenho que aplaudir também, entendeu? É um momento legal, um momento que as meninas, graças a Deus, é fluir de uma forma muito... E todas te amam, né? Eu vi que você já... Todas me amam. Amam, amam, amam. E aí é legal, é legal esse momento. É legal. Todo mundo tem a sua... A sua... A sua vibe, digamos assim, né? Vamos aqui usar de exemplo o meu ídolo, que é Roberto Carlos. Mais de 50 anos de carreira. Ele canta o mesmo romantismo, as canções... Tem que ser assim, entendeu? E é rei, e é eterno. E você é rainha. Eu sou legada. Vou falar de um outro assunto que eu adoro também, moda. Eu venho te acompanhando, e eu tô vendo que você é super ligada em moda. É isso mesmo? A vida inteira. Gente, um óculos mais lindo que o outro você tem. Faço coleção, é. É? É, ganho de presente, faço coleção, eu gosto. De óculos? Óculos, boné, roupa, meu Deus. E o tênis, então? Tanto que eu vou vir num jantar aqui na casa dela, e eu liguei na Gucci, porque eu queria dar essa jaqueta aqui pra ela. Só que ela foi, se adiantou. Porque ela me mandou uma foto um dia, aí a mulher falou assim, olha, essa jaqueta ela comprou, mas ela gosta de óculos, tem um óculos aqui todo de brilhante, que está chegando, da coleção nova. Ela me mandou foto, eu falei, pois é esse. Ela falou, segunda-feira tá aqui, pode? Ela falou, pode, é esse então. Pode, meu Deus. O pessoal já sabe que você gosta de óculos. Moda é muito legal, né? Eu acho que a moda interage, ela se integra à tua personalidade e faz parte, né? Porque justamente a roupa, ela nasce a partir do momento que você socializa, né? Sim. A importância das vestes é algo assim extraordinário. Eu nunca quis usar grife. Até que um dia a minha empresária disse, não, Roberta, usa. Ah, não vou usar. Qual o problema, né? O problema era, você paga, é um outdoor ambulante. Paga e faz a propaganda de, né? Aí ela me convenceu, eu falei, ah, tudo bem. Então, de cinco anos pra cá, tudo bem. Aí, ó. Mas você se sentia culpado? Porque a gente tem, porque às vezes, assim, eu falo assim, porque tem cliente meu, eu tô fazendo a casa de um fazendeiro, de um político do interior da Bahia, e às vezes ele vai comprar, ele fala assim, Júnior, me sinto um pouco culpado. Você já teve isso ou não? Não, eu tenho respeito pelo outro que está me vendo. Entendi. Então, eu não ostento nada, nada, nada. Ninguém sabe qual o meu carro, a joia. Eu não ostento. Ah, não precisa, né? É, mas a gente sabe que tem muita gente que ostenta, né? Senta na asa do avião, entendeu? Já tive também. Vendi. Porque a Celinha, assim que entrou na minha vida, não queria o Mamão das Assassinas. Eles tinham acabado de cair com o jatinho, a gente tinha acabado de comprar, imediatamente nós tivemos que vender, porque eu fiquei com muito medo de jatinho, nunca mais andei. Você falou um pouco de moda já, né? Que eu falei, ó, Severino, Severino é muito lindo. Vem aqui, Severino. Severino. Olha aqui, gente, olha aqui, ó. Meu amor, você veio dar um beijo no seu titio. Severino, já foi. É lindo, hein? Severino, gente, é lindo. Severino é lindo. E Severino faz parte... O Robertinho Miranda. Pois é, olha isso. Que já faz parte da minha família. E Severino é seu filho já, né? A gente pega o amor. Aí é filho. E vou te falar, e essa aqui é a mãezona, viu? É. Porque assim, o Roberto, assim que o Roberto chegou, ele ficou um dia aqui, aí no outro dia ele foi pra casa. E ele já começou a passar mal. Muito mal. E essa aqui sofria junto. Não, todos os dias. Sofria junto, foi lá pro hospital. Todo dia eu ia pro hospital. Ia pro hospital, ela mesmo gravando, porque tinha acabado de ter estreia. Isso, eu gravava o dia inteiro. E ela... Eu gravava 10, 11 horas da noite. Ia pra lá todo dia, ela faz questão. Então, assim, isso você mostra que você é a mãezona mesmo, que você é família, né? Coração de mãe. Pode ser, mas é também muito em respeito em relação a você e ao bebê, entendeu? Que é seu filho. Eu sei o amor que se tem. E eu sei também... E a gente se apega tão rápido, né? Você tava correndo pra sua vida, eu correndo pra minha. Sim. Mas eu tinha que passar lá e dizer, olha aqui, a Roberta te ama. Eu tava indo pra trancor nas vésperas do meu casamento, na verdade, né? Chorava, entendeu? Mas chorava... Não, eu chegava lá no hospital. O hospital, gente, o Roberto veio aqui, chorou e tal. Ah, mas ele tá lindo, né? Tá lindo e esse é o maior presente, né? Que você tá me dando. O Severino que eu vou levar pro resto da vida aí. Vai ser meu... Já é meu filho, né? Vamos já finalizando o bate-papo. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas, assim, sobre você, pra você. Tá bom? Claro. Bem rápidas mesmo, assim, pra você. O que que hoje é essa casa que representa pra você? Assim que tem que pensar. Júnior, representa tudo, né? É o meu ninho, tá? Paz, né? É. É meu ninho. Paz, digamos assim, um aconchego. O feto, né? Eu sou feto dentro dela. Ela é mãe. Isso aí. Entendi. Roberta, um sonho. Sonho que eu não consegui realizar, mas nada que a gente ainda não possa reverter, que é ter um bebê, né? Ou adotar. É um filho, um filho mesmo. Um filho. Você tem esse sonho? Sempre tive. Desde os 40 anos que eu fazia tratamento. Ah, comprei roupinha pra eles. Que lindo. Eu não sabia. E eu tenho muitos sonhos. Eu digo que eu sou um ser humano, que eu sonho ainda acordada. Não deixe de sonhar. Porque o sonho nos mantém... Vivo, né? Eu também acho. O sonho... Eu também acho. Eu sempre falo isso. O sonho acho que é a melhor coisa que te faz movimentar, né? É uma delícia. É uma delícia. Já que não tem paixão, porque é a paixão que mexe com todas as células e nos deixa voando, né? Então sonha. Uma viagem. Uma viagem, cara, que eu já fiz. Uma que você já fez. Eu gostaria. E outra que você gostaria. Vamos falar que você já fez. Eu sou apaixonada pelo Uruguai. Gozado. Uruguai. Mas eu sou apaixonada pelo Uruguai. Não esqueço jamais os momentos gostosos. São mais de 20 e poucos anos que eu frequento. E um que eu gostaria é Grécia, que eu ainda não fui. Grécia eu amo. Grécia eu já fui. A Grécia. Grécia eu já fui duas vezes. Amo Santorini, Míkonos. Nossa, você é muito chique. Amo Grécia. Vamos lá. Deus. O que significa Deus pra você? Tudo, né? Eu sou católica, apostólica, romana. Isso vem de mãe, vem de perço. Deus pra mim é tudo. É a força maior que eu tenho. É Deus. Família você já falou, né? A base. Base de tudo. De tudo. Ah, acho que a gente deu pra conhecer um pouquinho da Roberta, né? Nossa. Pra mim foi um prazer. Foi um bate-papo aí. Um bate-papo lindão. E olha, tá de parabéns por tudo que ele faz. Ele faz com muito amor, muita paixão, entendeu? Eu olhei esse cara, eu olhei esse menino. E olhei em uma determinada loja, me apaixonei, saí de lá falando, nossa, que olhar bom, que olho bom que esse menino tem. A gente nunca mais se largou. Sim, verdade. Não se largamos mais não. Encontro de almas. Sim, sim, sim. Tem coisa, eu acredito muito nisso. Tem coisa que é pra acontecer, né? Eu também, eu também. E olha que eu sou uma pessoa muito difícil. E o Marcos. De me envolver, viu? Eu sou uma pessoa difícil de me envolver. As pessoas têm dificuldade de ter acesso à minha pessoa, assim, até os escritórios, às vezes alguém. Até a pessoa que trabalha com isso fala, Júnior, tem que tentar ser mais simpático. Imagina, você é extremamente sensível, você é simpático. Eu sou simpática. Só que eu, profissionalmente, eu sou outra pessoa. É, exigente. Eu sou exigente, eu sou quieta, eu fico nervosa. É outro mundo. Outro mundo, né? Outro mundo. Você é simpática, isso já é seu, né? Gente, ó, então é isso. E agora vocês vão ficar com o estúdio da Roberta, tá bom? Que estúdio lindo, hein? Obrigada, hein? Meu Deus do céu, cheio de todo premiado. Então vocês vão ficar com o estúdio da Roberta. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.